Boa tarde, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos falar, é meio que uma dica e meio que um relato pessoal Sobre quando é melhor a gente cancelar a corrida do que fazer Tem várias situações, né? Acho que daria pra fazer vários vídeos sobre o tema Mas eu vou relatar pelo menos as três piores Ou as três mais recorrentes O primeiro caso que eu já fiz Mas agora eu cancelo sem dó e sem pensar É quando tem mais de quatro passageiros Mais cinco, seis, sete pessoas, quantos forem Eu nunca cheguei a fazer a corrida com mais gente Mas quando chegava lá eu ficava, explicava a situação Falava que não dava, que não sei o que Que tinha que chamar outro carro e lá 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 E acabava levando três, quatro, levando metade do que estava lá Primeira vez que isso aconteceu foi numa churrascaria Ali na Vitor Ferreira do Amaral Expliquei a situação e tal, vieram três no meu carro Aí a menina veio o tempo todo enchendo o saco Que outro já tinha feito, não sei o que, não sei o que A viagem nem era tão longe, era ali pro Cajuru Aí quando terminou ela me deu uma estrela e me reportou por atendimento Beleza Segunda vez também cheguei Cheguei, eram seis adultos, falei que não tinha como, não ia levar E eles eram todos haitianos, eu tive que ficar explicando pra menina Por que que não podia, por que que eu não ia fazer a corrida, não sei o que e tal Também, acabei levando três mulheres e depois as meninas me reportaram E me deram uma estrela A terceira vez eu nem pensei Cheguei lá, vi que era um monte de gente e falei Não vou fazer a corrida, tô cancelando, pode chamar outro E vazei, nem expliquei muito E recomendo vocês fazerem isso Por que? Mesmo que você não leve as pessoas Primeiro que alguém já fez a corrida Senão esse povo não tava tudo lá E segundo Os que forem com você Vão te reportar mal Vão te dar uma estrela, vão te reportar por atendimento Então cara Outra vez Eu nem cheguei aí, mandou no chat Ah, é quatro adultos e duas crianças Meu, nem respondi Foi domingo agora Já tava lá no Parque Barigui Ah, é quatro adultos e duas crianças Você leva? Meu, nem respondi Só cancelei a corrida e vida que segue Se mandarem no chat, nem vai olhar E se chegar lá e ver a situação Cancela e vai embora Não negocia Não leva a metade Que vão te reportar e vão te dar uma estrela Então se você fazer corrida Passageiro reclamando ainda te dar uma estrela Não vale a pena Por cinco, dez pilas Beleza? Então é esse o primeiro caso Segundo caso Passageiro atrasado Aquele passageiro que você Aceitou a corrida O cara já começa a mandar mensagem Oi, onde é que você tá? Tá vindo? Vem logo Eu tô atrasado Tô com pressa Eu tenho horário Cara Quando o passageiro entra no carro E diz que tá atrasado Putz Já é ruim Já é ruim de fazer Eu falo que vou fazer um esforço Vou tentar ir rápido Mas eu falo Ó, mas o limite aqui é tanto Ó, mas tem sinal Ó, mas tem trânsito E cara Não tem como Infelizmente Curitiba é uma cidade grande Assim como São Paulo Assim como Rio Porto Alegre Outras cidades aí Vai ter radar Tem limite de velocidade As vias principais ali Vão ser congestionadas E não tem como correr muito Cara Você cair ali na linha verde Cair na Avenida das Torres Cair nas Marechal Na Visconde Silva Jardim ali no centro Vai ter trânsito Vai ter gente Vai ter congestionamento Não tem como correr Beleza? Mas quando já de cara No chat o passageiro Meu Vai ficar mais atrasado ainda Porque eu cancelo Nem vou lá ver a cara dele E não faço a viagem Se ele tá Se ele tá atrasado O problema é o único Exclusivo dele Ele devia ter se programado melhor Ter chegado antes Ou arcar a consequência Do atraso dele Entendeu? Ele que chega atrasado Na consulta do médico Que chega atrasado No Na faculdade Na escola É Se era um voo Se era um ônibus Que ele tinha que pegar Na rodoviária Ele tinha que se programar melhor E sair antes Entendeu? A culpa não é a gente Que é o motorista Uber Que recebeu a chamada Faz um minuto Que vai tirar o atraso dele Então quando o passageiro Começar a mandar no chat Que tá atrasado Cara Cancela E Vida que segue Deixa pro próximo Ele vai se atrasar mais Enquanto ele continuar Tendo essa atitude aí Beleza? A gente não é super herói A gente é motorista de aplicativo Terceiro caso Que é melhor Cancelar Do que fazer Eu fazia no começo E agora não faço mais São corridas pra terceiros É Principalmente se Tá no nome de uma mulher E chega lá É um cara É dois caras É três caras Cara Não faz A maioria dos assaltos Estão acontecendo assim Chamada em nome de terceiro Ou vai lá num lugar E pede pra um terceiro chamar Ou vai num lugar E E pede pra uma pessoa aleatória Chamar Ou é um celular roubado Ou cria um perfil fake Com o nome de mulher É Porque sabe que os motoristas vão Porque mulher não é perigoso E tudo mais Mas não adianta Se chega lá É três caras E os caras te rendem Leva teu carro Teve mais um assalto ontem Todo dia eu recebo Uns grupos Que estão tendo assalto De Uber Que estão roubando O carro de Uber Parece aí que nesse último mês O mês e meio A gente virou O alvo fácil O preferido dos ladrões Todo dia estão roubando a gente Teve um final de semana Que roubaram três carros Em um dia Foi o final de semana passado Três casos de Uber roubado Em um dia Então assim Corrida em nome de terceiro Eu só faço Se eu chego lá E é uma senhorinha idosa Que não sabe mexer no app E foi o neto que pediu Foi o filho que pediu Aí eu levo Entendeu Mas chega lá É outra pessoa Não é legal Não recomendo levar Beleza Com certeza Tem outros casos Que é melhor cancelar Do que fazer Mas esses foram os três Que me veio na mente agora Beleza Pesado Então Se vocês tiverem aí Situações Relatos E coisas que aconteceram Com vocês Por favor Deixem aqui nos comentários Beleza Vou gostar muito de ler Se vocês concordam Ou discordam Com a minha pessoa Se tiveram experiências Diferentes das minhas Deixem aí o relato de vocês Beleza Então é isso aí Pesada Se quiser ser motorista Uber Motorista Pop Tem o link aí embaixo Se quiser falar comigo no WhatsApp Tem meu WhatsApp aí embaixo E estamos aí Se eu puder ajudar os senhores Na medida do possível Eu vou ajudar Beleza Valeu Tudo de bom pra vocês